O que tal é que isto foi? Foi muito rápido, acho que até foi demasiado rápido, porque as motos não estão assim com tanta velocidade de ponta, mas foi imocável, sem erros, tranquilo. Amanhã temos muitos quilóns para atacar e aí é que vamos ver o que é que a gente consegue fazer.